Hora de ouvirmos o Evangelho da Graça de Deus. Estamos aí? Estamos? Estamos? Bem-vindos, meus irmãos aí do Facebook. Meu carinho, minha alegria, poder estar reunidos com vocês. Olha, possivelmente, no decorrer da mensagem, pode acontecer algum problema técnico. Os nossos operadores não estão aqui hoje, mas nós vamos tentar levar a mensagem da melhor maneira possível. Estamos aí no YouTube? Estamos, YouTube? Bem-vindos, meus irmãos, no YouTube. Quero agradecer a vocês pelo carinho. Amanhã eu desligo o meu telefone. Eles me atacam de todas as formas, mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Olha aí, o tema da nossa mensagem é O Diabo, Paulo e a Igreja. Olha o que diz a Epístola de Paulo aos Efésios, No capítulo de número 6. Vamos ler até o versículo de número 15. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Doze. Doze. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim, contra os principados e potestades. Contra. Doze. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Treze. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Quatorze. Estais, pois, firme, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Quinze. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos ao dezesseis. Embrazando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta noite, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui reunido, diga amém. Bem, nós estamos terminando hoje uma série de mensagens sobre diabo, que é o sócio do sistema religioso. O sócio do sistema é o diabo. Pelo menos foi até essa série que causou um reboliço aí no YouTube. A palavra diabo quer dizer acusador. A palavra satanás quer dizer opositor. E nós mostramos durante todo o mês que não existe em nenhum local da Bíblia Sagrada satanás como criatura. Não existe de Gênesis a Apocalipse nenhuma passagem da Bíblia que aponta diabo como uma figura deformada. Mostramos isso revelando o livro de Apocalipse. Mostramos domingo passado que a serpente no Éden era a natureza adâmica. Mostramos no outro culto falando que Lúcifer é uma palavra do latim que quer dizer lux. Luz e ferre do latim portador. A palavra Lúcifer não tem nada a ver com o anjo caído do céu. Quer dizer portador da luz. E que Jesus em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 disse que ele sim é o verdadeiro portador da luz e ele é a resplandecente estrela da manhã. Mostramos com a Bíblia aberta que a passagem que os crentes usam para dizer que o diabo ia subir e colocar a cadeira de Deus se refere ao rei da Babilônia. Mostramos também que lá em Ezequiel quando ele disse que ele iria colocar a cadeira dizendo que era o coração de Deus o livro de Ezequiel está falando do rei de tiro. Comprovamos e mostramos com a Bíblia Sagrada que durante todos esses anos da existência da igreja a igreja romana e a igreja evangélica adotou um inimigo que só existe na mente dela e não na Bíblia. Disse também com a ousadia do Espírito Santo que o diabo sócio da igreja só se manifesta nos pobres só se manifesta dentro das igrejas disse ainda nessa série de mensagem que o traficante troca tiro para um lado e para o outro não se manifesta um diabo disse também que lá no Maracanã Vasco e Framengo pau quebra jogo para lá bebida o diabo não aparece e que é dentro da igreja aonde deveria ter a palavra o louvor a adoração e o temor do Espírito Santo é que ele aparece disse também que isto não fecha porque com todas as evidências mostrando que diabo com os textos e os contextos apresentados que a palavra diabo sempre aparecia aonde estava a natureza humana esta palavra diabo por favor coloca lá no versículo inicial aí mesmo 11 esta palavra diabo quer dizer acusador quer dizer adversário não pode uma criatura entrar aqui se todo o contexto ele não encaixa então o apóstolo Paulo diz aqui nesta passagem revestivos de toda armadura de Deus para poder desficar de firmes contra a cilada do diabo a pergunta inicial é Deus tem armadura agora como seria a armadura de Deus e se tirar armadura ele fica indefeso então trata-se de uma metáfora que Deus não tem armadura Deus não usa um capacete Deus não usa uma espada Deus não usa um cinturão Paulo está usando uma linguagem de figura porque o ambiente em que Paulo está vivendo quando se escreveu essa carta no ano 60, 62 era uma atmosfera de guerra dos soldados romanos e Paulo usa uma linguagem de figura própria do seu tempo para escrever aos seus ouvintes para se revestirem de uma armadura contra as ciladas do acusador quem eram os acusadores no tempo de Paulo os acusadores no tempo de Paulo eram judeus como hoje você tem acusador olha e deixe lhe dizer uma coisa os meus maiores acusadores não são as pessoas quando eu estava lá no mundo os meus maiores acusadores do grego diabolo são os chamados crentes são os crentes que acusam de não usar de andar de terno e gravata são os crentes que me apontam a minha liberdade que eu tenho em Cristo são os crentes que me chamam de herege são os crentes que apontam o dedo para você porque as pessoas achavam que a minha esposa era uma mulher de Deus quando ela não usava brinco quando a minha esposa passou a usar o brinco eles disseram está desviada se tornaram então um acusador um diábulo só que nós o povo da graça de Deus estamos revestidos da armadura de Deus não vai ser a minha liberdade julgada pela prisão dos outros amados há um defeito muito grande nas pessoas que se dizem cristã se você não andar igual a ela você está desviada você tem demônio você precisa voltar para a igreja porque só tem Deus quem anda igual as pessoas que te acusam isso é um problema grave que o evangelho da graça de Deus tem corrigido as pessoas estão cansadas de viver esta prisão religiosa que causa disputa divisão ego inflado para viver a liberdade que há na pessoa de Cristo então Paulo diz uma série de situações que aqui os crentes acham que isso é um diabo uma figura deformada e que você vai lendo no contexto vê que ele não encaixa a figura deformada não tem nada a ver com o que Paulo vai dizer aqui então olha o que ele diz no versículo de número 12 olha aí porque a nossa luta não é contra a carne contra o sangue e a carne então Paulo diz o seguinte a nossa luta não é é contra aquele pastor não é contra aquele pastor não é contra aquele irmão não é contra aquele daquela religião a nossa luta não é contra aquele irmão que é espírita não é contra aquele irmão da umbanda a nossa luta disse Paulo é sim contra os principados e pode parar aqui quando não se tem revelação acha que Paulo está dizendo que a luta do crente é contra diabo contra demônio sim ou não que se entende aqui sim então Paulo disse olha nós não temos que lutar contra o homem no entendimento deles mas nós temos que lutar contra os demônios meu amado por favor seja sincero não é isso que se prega aí ou não meu amado principado vem da etimologia da palavra príncipe governo e potestade vem da etimologia da palavra poder Paulo estava dizendo a minha luta não é contra aquele homem nem contra aquele homem mas a nossa luta disse Paulo lá no ano 60 é contra o principado é contra o governo político e religioso da época é contra a potestade é contra as autoridades disse Paulo é contra os dominadores das trevas dominadores de quem? deste mundo não é deste é do mundo em que Paulo vivia é da época do Paulo e por causa da perseguição de Nero e por causa da aflição do momento a época em que Paulo vivia era um mundo tenebroso mas os crentes dizem o que? está vendo? a nossa luta sai da frente satanás e nós estamos em guerra depois Paulo continua com 12 contra as forças espirituais do mal segura aqui que nós vamos falar disso a nova série agora vai tratar desse assunto aqui espiritual do mal pneuma do grego kakós espírito mal este espírito mal do grego daimon está em mim e está em vocês porque o homem é feito de corpo alma e espírito e este daimon pode se manifestar na tua vida uma hora para o bem outra hora para o mal se não tiveres equilíbrio emocional você pode estar aqui nesta reunião tranquilo e ao sair daqui alguém bate no teu carro e você pega o camarada o que aconteceu? se manifestou o espírito mal em você uma força espiritual que não é um ser a primeira parte é que está aí dentro digita para mim por favor Marcos capítulo 5 ou 7 olha o que que disse Marcos vamos ver se é Marcos capítulo de número 7 olha aí versículo de número 20 se não for Marcos é Mateus me desculpa por causa da febre e dizia o que sai do homem é isso que contamina 21 21 porque do diabo do Exu da Pombagira porque de dentro de onde do coração dos homens não é demônio não é Exu é de dentro do coração dos homens é que procedem o mal designio a prostituição os furtos os homicídios os adultérios 22 22 22 22 a avareza a malícia o dolo a lascivia a inveja a blasfêmia a soberba e a loucura tudo isso está onde aí dentro aí dentro não é um ser a parte é um daimon é um estado de espírito você já cometeu alguma coisa e diz cara mas bateu a louca ou então você diz eu surtei tem hora que dá vontade de surtar mesmo meu amado volta o 21 volta o 21 porque eles dizem que é um demônio que entra e o pastor me disse não mas isso é um demônio que veio de fora e entrou o dono da igreja está dizendo ali que já está aí dentro é um estado de espírito ah deixe-me deixe-me mostrar o quanto tu és espiritual até que eu venha te contrariar porque eu não acredito que o homem mais espiritual do mundo veja um ladrão um estrupador entrar dentro de sua casa estrupar mulher estrupar filho e ele fica sentado e dizer Jesus Cristo é o motivo da minha canção duvido em mim mas se manifesta logo esse daimon aqui que eu não agarrar no pescoço dele está em mim está aqui está em você meu amado Paulo disse que a nossa luta são contra forças espiritual do mal porque nós somos do bem podemos manifestar o lado mal e podemos manifestar o lado bom mas na essência somos totalmente bom Jesus se manifestou assim que quando ele chegou lá e disse a casa do meu pai era para ser chamada casa de oração mas vocês transformaram em covil de ladrões e ó meteu-lhe a mão no chicote e o cara e os crentes deviam ter olhado e falaram Jesus está com demônio não é demônio não meu irmão é o espírito que está dentro do homem que se manifesta e tem hora que você faz coisas meu irmão que você mesmo diz caramba você já passou por isso e alguém fala caramba mas você estava irreconhecível Geraldo cara mas não era você não era o Geraldo na essência mas era o espírito que se manifesta aqui dentro se não tiver equilíbrio você comete coisas meu irmão que até você mesmo duvida então lá onde nós estávamos em Efésios no capítulo 6 Paulo diz no versículo 12 olha lá olha lá olha lá que a luta dele era contra os dominadores daquele mundo tenebroso a luta de Paulo era contra os judeus era contra as autoridades políticas os políticos da época os imperadores romanos Paulo foi decapitado por Nero ele disse que era contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes aonde é a região celeste é esta aqui esta é a região celeste é onde a igreja está é onde nós habitamos as pessoas pensam que é aqui no ar que fica voando aqui um demônio o irmão vocês viram aí no youtube que eu mostrei no grupo não é porque tem um demônio que fica no guarda roupa tem um demônio que fica dentro da panela e tem um demônio dentro da geladeira pode parar meu amado isto é a igreja de Cristo ou é o sítio do pica-pau amarelo meu amado acreditar que fica um demônio meu amado meu amado você colocaria o seu filho com três anos de idade dentro de uma jaula onde tivesse uns quatro crocodilos e falasse para ele fica aí que eu vou ficar orando por você e o crocodilo meu amado você acha que Deus colocaria você num local com um demônio voando aqui atrás de você e morde o teu cabelo e puxa teu ene e tira o grampo e meu amado que Deus seria esse? São Paulo diz que a nossa luta é contra essas forças espirituais do mal quem são essas forças espirituais do mal que estão aqui na região celeste são aqueles homens que deveriam te ensinar a Bíblia e fica tomando o seu dinheiro mandando você beber copo d'água depois da oração igual Jesus mandou mas se Jesus não mandou beber água depois da oração e por que as pessoas bebem? porque estão sobre a influência dessas forças espirituais do mal aqui na região celestial são eles que governam são eles que dominam o povo e o povo fica cego meu amado meu amado está na hora de dar um basta nisso tudo está na hora de mostrar a Bíblia como ela é e eles usam o diabo como ameaça graças a Deus que aqui eles não ameaçam mais ninguém nós não estamos sobre a influência desses homens deste mundo tenebroso desses dominadores olha dominadores deste mundo tenebroso e como é que se vence os principados que são governos potestades que são autoridades como é que se vence tudo isso Paulo disse no versículo de número 3 olha aí 13 olha aí portanto tomai jejum vigília culto de libertação não tem ele mandou tomar toda a armadura de Deus é uma analogia ou uma metáfora para que possais resistir no dia mau e depois de ter de vencido tudo permaneceis inabalável 14 vai mostrar qual é a amadura de Deus e estáis pois firme singindo-vos com a eu não vejo verdade não é porque Deus mandou fazer um culto de libertação não mandou não meu amado não tem não é porque Deus me revelou agora se revelou você tem que revelar a mim porque eu também não sou filho você também não é filho se Deus fala comigo também não tem que falar com você fala se não estiver escrito aqui e falou só com você tem alguma coisa errada entre eu e Deus só filho você também o mesmo sangue que ele derramou por você derramou por mim porque é que Deus chamaria você longe de mim porque se falar com você perto de mim eu também eu também vou escutar então como é que Deus pegou você falou só com você aqui e você que tem que falar pra mim se eu sou filho igual a você comprado com o mesmo sangue ele pagou o mesmo preço por mim me libertou igual libertou você perdoou todos os meus pecados igual te perdoou e na hora de falar alguma coisa fala só com você essa conta não fecha você imagina eu tenho meu filho Miguel e chamo o filho do rapaz lá da outra esquina e falo com ele fala pro meu filho Miguel que tá na hora de ir pra escola porque que não falo eu mesmo porque estou de mal com meu filho a relação está cortada só se for como é que Deus vai falar alguma coisa pra mim pra mim falar pra você ah então Deus não está falando conosco ah está falando conosco a palavra dele está aberta aí está todo mundo ouvindo está ou não está como é que eu vou dizer assim ó Deus mandou falar com você se falou com você tem que falar comigo também você recebe isso meu amado porque a gente vem comendo desses regues aí e que Deus falou Deus bradou meu irmão se Deus bradou em você vai bradar em mim nós não estamos de mal a não ser que você esteja de mal quem está de mal com Deus aqui diga ui ninguém meu amado todos nós somos filhos de Deus mediante a fé se Deus falar com você ele tem que falar comigo também se for um assunto que diz respeito a mim vai falar com você vai falar comigo então diz que estáis pois firme singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça meu amado meu amado o povo anda em busca de justiça mas é justiça própria e não a que vem de Deus eles não se sujeitam a justiça que vem de Deus digita pra mim por favor Romanos capítulo 10 versículo 1 vamos ler até o versículo 4 por favor com todo o amor olha aí irmãos a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos dois dois porque lhe dou testemunho de que eles tem zelo por Deus porém não com entendimento três por quanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria eles não se sujeitaram a que vem de Deus e uma peça da armadura de Deus é vestindo-vos da couraça da justiça eles não aceitam a justiça de Deus feita por eles então a armadura não está completa não há verdade amado eu falo porque não tenho medo é por isso que eles me atacam eu desligo o telefone amanhã eles quebram a cara se você entra num local e tem campanha lá não tem verdade de Deus sinto muito a verdade sinto muito a verdade dizer a verdade se você entra num local e este local tem campanha lá não tem a verdade de Deus porque Deus não mandou fazer campanha tem na Bíblia Jesus mandou fazer Pedro Tiago João Paulo Moisés na lei Moisés mandou fazer ora se os homens da Bíblia não mandou fazer quem é que mandou fazer os homens e eu estou aqui para agradar a homem ou agradar a Deus a Deus porque é uma das partes da sua armadura é a verdade e é a couraça da justiça e lá naquela cruz quando ele abriu a mão para um lado e abriu para o outro lá estava a justiça de Deus sobre a minha vida é pela graça é por ela e por mais nada mas as pessoas gostam do engano é engano meu amado uma das coisas mais lindas é o engano engano é bonito amados eu sou radical se Deus não mandou fazer eu posso até fazer mas não posso dizer que é Deus e um abençoado me perguntou ué mas esse óleo de azeite é para consagrar pastor é ou não é eu disse claro que é na sua interpretação é mas não é na de Deus me mostra na Bíblia onde Deus mandou derramar óleo sobre um homem para dizer que é pastor não tem amado ué mas eu fiz tudo bem você pode fazer o que você quiser você só não pode dizer que foi Deus que mandou se na história da humanidade Deus não fez porque é que ele iria fazer isso através da sua vida agora sem falar com os demais membros do corpo você entende que a pessoa ama um engano e eles levam esse óleo para casa eles botam no chifre eles derramam sobre a vida das pessoas por quê? porque isso é um engano lindo amado você viu na história da Bíblia Jesus derramar óleo sobre a cabeça de Pedro e dizer tu és apóstolo viram? tu viu ele fazer isso sobre João? você viu alguém derramar óleo sobre a cabeça de Jesus de Nazaré e falar tu és profeta? então as pessoas querem fazer a justiça própria e querem depois colocar a culpa no diabo no demônio em não sei o quê mas essas coisas não tem nada a ver com Deus e nós vemos as pessoas sofrendo debaixo de uma vida de engano debaixo de uma vida miserável porque os seus cultos as suas celebrações não tem vínculo com Deus porque não estão corretos diante da palavra Jesus disse este povo me honra com os lábios mas o coração está longe de mim porque em vão me adoram ensinando doutrinas que são doutrinas de quem? de homens porque ele não mandou fazer e eu fico impressionado porque um deles me disse mas lá na igreja onde vocês se reúnem não tem ninguém com caroço? não não tem ninguém com medo do diabo? não lá não aparece demônio nenhum também não como é que é o povo lá? eleito escolhido mais do que vencedores são prósperos são felizes são alegres porque andamos segundo a verdade da palavra ah mas o senhor lá não tem nenhum óleo nem óleo lisa nem óleo de azeite nem óleo de babosa a unção que nós temos aqui é do Espírito Santo essas coisas eram para a lei de Moisés essas coisas quem mandou chamar óleo era Tiago Tiago era pregador da lei Tiago capítulo 1 versículo 1 diz que ele estava pregando para quem estava disperso lá na terra de Israel nós não somos judeus nós somos gentios os gentios não precisam passar óleo porque eles já tem a unção que vem do santo você recebe? então meu amado lá em em Efésios capítulo 6 por favor Léo coloca lá no versículo 13 Efésios 6, 13 Efésios 6, 13 13 então ele diz portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo permaneceis inabalável 14 14 estás pois firme singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça 15 calçai os pés olha a armadura de Deus calçai os pés com a preparação do evangelho da guerra meu irmão meu irmão é difícil ver um cristão em paz a grande maioria vive numa guerra num conflito numa tristeza abalado cabisbaixo triste e quando ronca trovoada Jesus vai voltar ai minha nossa senhora oh minha nossa senhora é do outro lado meu amado não há paz não há alegria não há gozo não há felicidade vivem com medo cabisbaixo em guerra com guerra exterior com guerra aqui dentro não tem paz e a armadura diz calçai os pés com a preparação do evangelho da paz nós estamos em paz ué mas vocês não tem medo de perder a salvação perder o que? a salvação oh meu amado como que eu posso perder uma coisa que me foi dada eu tenho todas as salvações eu tenho a salvação do espírito que eu já nasci salvo eu tenho a salvação da mente e tenho a salvação do meu corpo o meu espírito já tem o corpo glorificado quando eu fechar os olhos aqui eu abro com os olhos espirituais em outra dimensão eu estou pronto meu amado existe alguma coisa que pode me abalar? o senhor não tem medo então de ser assaltado? meu amado eu não tenho medo de nada tudo meu está no seguro até a mulher está no seguro e a minha vida está segurada por Cristo o evangelho é da paz se tiver guerra a armadura está quebrada a armadura vai vazar depois ele diz no versículo de número 16 embrasando de vez em quando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inframados do maligno do que é mal do que inframa pensamento do que entra aqui golpeando do que diz que você não vai vencer de que você não vai conseguir todo pensamento de derrota de contenda todo pensamento que não tem jeito que para você não dá mais que a vida acabou que os anos passaram só eu tenho o escudo da fé eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece nem a morte nem a vida nem os anjos nem o principado pode me separar do amor de Deus este é o escudo da fé que detona com todos os pensamentos contrários que vierem na minha mente e alguém diz assim e? está desempregada com 40 anos vai conseguir mais nada não fia ah meu Deus do céu faz um propósito com Deus faz um jejum e ali tem isto na armadura de Deus tem isto na armadura de Deus tem propósito tem na armadura de Deus tem jejum tem na armadura de Deus tem monte tem na armadura de Deus tem evangelho da paz justiça coraça verdade coraça da justiça e na armadura de Deus tem o escudo da fé e fé não é nada tocável fé não é nada tangível fé não é nada palpável fé no que diz o evangelho fé no que está escrito na palavra a palavra diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor a palavra diz que ainda que caia mil ao meu lado dez mil a minha direita eu não sou atingido eu ando sempre embrasado com o escudo da fé eu ando com as armaduras de Deus depois Paulo diz no versículo de número dezessete tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus ali não diz monte ali não diz copo d'água ali não diz fita ali não diz toalhinha ceduma bênção ali não diz garrafa d'água com elemento ali não diz fita de São Bartolomeu ali não diz para subir a escadaria da penha ali não diz para buscar o Espírito Santo ali diz para você ter essas coisas na tua vida que é o que está faltando na vida dessas pessoas você procura um crente você sacode ele eu tenho dito isso aqui quando você faz assim meu irmão aqui dentro cai toalhinha daqui cai pé de coelho aqui dentro a chavinha da casa própria o tijolinho cai tudo e você diz para ele abre em Coríntios ele aonde abre em Gálatas é o que que é aonde fica abre lá em Colossenses qual o número da página meu amado o que está faltando é Bíblia o que está faltando é Evangelho o que está faltando é o conhecimento da verdade o que está faltando para esse pessoal sair desse covil de ladrões sair desses lugares que estão preocupados com teu bolso e não com a tua vida espiritual é você romper com esses enganos porque é isso que eles têm apresentado como solução me dá faz faz um propósito faz uma campanha dá isso primeiro faz aquilo nada disso resolve a não ser para quem está aqui atrás isto é muito bom para os líderes mas para as vidas o bolso continua vazio eu conheço pessoas com 20, 30 anos de igreja a sua vida não mudou absolutamente nada só encheu os cofres da igreja só acrescentou dores tristeza os filhos nunca saem das drogas nunca conseguem casa própria e são promessas e promessas e promessas porque estão andando fora da armadura de Deus e o diabo ali não é um ser de caudas é o acusador é o que trama é o que manipula e que muitas vezes nós entregamos as nossas vidas na mão deles e Paulo explicou algo em Efésios capítulo 4 versículo de número 11 olha só presta atenção nisso aqui agora e ele concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para as pastores e mestres tudo isto aqui não é título é dom que pode estar em você pode estar nele pode estar nele pode estar nela pode estar nele neste pacto que nós estamos vivendo só existe um pastor que é Cristo o resto é coisa de homem para governar homem para ter autoridade sobre outras pessoas para sentar aqui nos melhores lugares para ser reverenciado para ter salário para ter título e poder falso poder porque poder é o evangelho pregou Paulo tudo isto aqui é dom é um dom de Deus dado para o que versículo 12 com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo você vê isso aí fora você vê a igreja edificada na palavra diz que todos aquilo lá é para edificação do corpo de Cristo 13 13 13 até que não é para sempre é até que esses dois não é para sempre que o pastor ele é pastor dessa igreja aí ele morre passa para o filho aí esse filho aqui tem um neto passa para o outro filho aí esse aqui jubila já é tataravô passa para o outro fica uma igreja que não podemos chamar igreja uma empresa de famílias enriquecendo a custa do povo e você olha para o povo o povo assim amém vocês me perseguem porque é verdade meu irmão diz que não é para sempre é até que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo vírgula versículo 14 para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que eles induzem ao erro semana que vem grande campanha da libertação e vou lá não acontece nada semana que vem grande vigília do sucesso vou lá também e não acontece nada na outra semana campanha de gideão vou lá também não acontece nada diz que são como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina pelo espírito santo não pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro não eu fiz pela fé nananina não você foi induzido pelo erro pela ganância pelo desejo de querer conquistar não eu vou segurar essa toalhinha aqui porque vai aparecer um dinheiro na minha conta trabalhou abençoado se trabalhou vai aparecer amado fora da nossa carne a nossa luta é doutrinal quando Paulo disse que a nossa luta era contra principados e potestades Paulo estava dizendo que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo é contra quem leva as pessoas ao erro é contra quem engana é contra quem não prega o evangelho é contra quem quer o seu dinheiro vocês estão aqui há 50 minutos ninguém nem tocou no seu dinheiro se não é uma reunião para tomar o teu dinheiro meu amado o sistema já tomou muito o nosso dinheiro nós estamos aqui para verificar se as coisas faladas são de fato assim está escrito está escrito ou não está escrito está se está escrito meu irmão eu creio eu recebo e eu tomo posse eu não posso ir porque eu falei porque fulano falou tem que abrir a bíblia então a nossa luta ela é doutrinal nós não temos nada contra a pessoa nós não temos nada contra aquele pastor nós temos contra o ensino errado pregado vários anos dentro das igrejas botando medo botando ameaça olha meu amado meu amado meu amado todas as vezes que eu lembro eu falo todas as vezes que eu entrei num local chamado igreja lá vinha o pastor dizendo que o devorador vinha na minha casa meu amado mas o devorador ali não é um demônio o devorador ali era um gafanhoto mas como é que nunca me falaram isso porque eu andava em redor por vento de doutrina e eles conseguiram transformar um gafanhoto em demônio mas que artimanha que astúcia e você sabe e você acreditou nisto? você vê o poder que eles tem de sedução a serpente argilosa conseguiu você acreditar que um gafanhoto que está lá em Malaquias era um demônio eu já disse a vocês aqui tinha uma senhora que ela contava com calculadora o dinheiro do Bolsa Família dela e eles com carro brindado com os melhores ternos sabe e a pessoa contando moedinha do Bolsa Família porque eles falavam que o demônio ia na casa delas então a nossa luta é contra isso é contra essa doutrina famigerada essa doutrina perversa que colocam dentro da igreja então Paulo explicou em 2 Coríntios no capítulo 10 versículo 3 estamos quase terminando olha aí hoje não tem olha o que Paulo disse olha só porque embora andando na carne não militamos não lutamos 2 Coríntios segundo a carne 4 4 porque as armas da nossa milícia disse Paulo não são carnais elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofisma elas não são carnais o que é uma arma carnal é assim eu estou desempregado eu vou fazer um propósito de jejum quando você faz um propósito de jejum você usa o espírito ou usa a carne não tem resultado porque as nossas armas não são carnais se ficar com fome fosse abrir porta de emprego Ruanda estava todo mundo empregado tem na Bíblia alguém que fez jejum para abrir para fazer tem? de onde inventaram isso? das artimanhas de homens que induzem o erro Paulo disse não as armas da nossa milícia da nossa luta do nosso combate elas não são carnais e sim elas são poderosas em Deus eu luto com armas poderosíssima com Deus sabe por quê? porque quando uma situação de adversidade vem até a mim eu digo eu não recebo isso em todas as coisas eu sou mais do que vencedor e Deus lá no trono diz opa ele está usando a minha palavra e eu velo sobre a minha palavra para cumprir são armas poderosas a palavra dele não pode voltar vazia e se eu ficar com fome meu amado Deus não opera na fome se Deus operasse na fome país da África seria o país mais poderoso do mundo Deus opera em cima da palavra dele ele diz viste bem Jeremias porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir o profeta disse eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal Paulo disse que o poder de Deus é o evangelho quando eu uso o evangelho eu estou usando armas poderosas em Deus não me ensinaram a usar evangelho não ensinaram você a usar evangelho ensinaram a você a você ir para casa fazer um propósito de jejum fazer uma campanha de gideão mandaram você subir o monte e continua as mesmas guerras vazia tristeza vendo o mundo passar e você não teve a oportunidade de reinar em vida e nem de viver em perfeita vitória mas eu tenho uma boa notícia para vocês o tempo de cantar chegou vocês vão lutar a partir de hoje com armas poderosas em Deus armas que destrói fortalezas e anula sofisma sofisma são pensamentos que parecem verdadeiros mas não são está na hora de destruir tudo isso e viver a verdade do evangelho na sua vida brincaram como a igreja amedrontaram a igreja a igreja está aí há mais de dois mil anos com medo do diabo com medo do capeta e a mulher me diz mas eu vi o diabo eu digo ah não é possível que a senhora hoje olhou no espelho porque ninguém porque não tem você pode ter visto alguém com epilepsia pode ter visto alguém num pânico pode ter visto um espírito mal se manifestar na vida da pessoa mas diabo quer dizer acusador satanás quer dizer opositor e nos prenderam dentro da igreja meu amado se você soubesse que eu tinha mais medo do diabo do chifrudo do coisa ruim do pata rachada do que de Deus você não imagina quando eu descobri que tudo isso era uma farsa para me manter preso dentro da igreja eu disse chega deixei de ser evangélico para ser hoje cristão não defendo bandeira não defendo placa não tenho pastor homem sobre a minha vida não sou pastor de ninguém pastor da minha vida e da tua vida é Cristo foi ele que pagou o alto preço e por não pensar com a bíblia eu fui sendo massa de manobra na mão dessa gente como disse Pedro já vou terminar olha o que disse Pedro segunda de Pedro 2 1 olha aí olha aí assim assim como no nidos do Tucuruvi assim como na escola de samba caicá e balão assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição meu amado sem medo de errar você vai em determinados lugares a honra é sempre para o pastor se der tudo certo o pastor é um homem de Deus porque ele orou botou a mão sobre mim se der tudo errado você tem pouca fé não foi fiel no dízimo isso é a verdade eles renegam a Cristo e diz que trará sobre eles repentina destruição versículo de número 2 versículo de número e muitos hum e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade olha olha que paulada versículo 3 olha aí também movidos pelo Espírito Santo movidos por quê? por avareza farão comércio da Casa Bahia quem seria o comércio na mão dessa gente o povo está escrito está escrito ah meu amado eu vou dizer uma coisa se um dom de profeta se manifestasse em mim eu ia profetizar sobre a vida de Sérgio Moro um balabachúria e o Sérgio Moro ia dizer que todas as igrejas iam parar de cobrar dízimo meu irmão não ia ficar uma porta aberta porque o que move eles é a ganância é o bolso do povo é o salário da viúva é o dinheiro do estudante do aposentado do deficiente porque é essa a gente que mais dá na igreja no milionário eles não pegam porque o milionário é destruído não adianta mandar diabo pegar porque não pega diabo não pega no Eike Batista nem no William Bonner não pega nem no filho do Roberto Marinho não pega diabo só pega no pobre no necessitado farão comércio de voz com palavras da Bíblia com palavras o que? porque não tem na Bíblia não tem tem campanha campanha tem na Bíblia palavra fictícia fogueira santa fogueira santa tem na Bíblia palavra fictícia busca de espírito santo no monte tem na Bíblia palavra fictícia e quem é que vira isso? as pessoas que são comércio na mão deles só que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição disse Pedro não dorme então em Atos capítulo 20 versículo 29 cinco minutos já estou acabando olha aí olha aí disse Paulo lá de Mileto ele mandou chamar os obreiros lá em Éfeso eu sei disse Paulo que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho ui mas que profecia atual meu amado mas eles arrancam e eu fico impressionado porque o seguinte você vê os homens são donos de televisão os homens tem iate mas quanto mais tem eles mais querem Paulo disse a nossa luta é contra isto é contra esses dominadores é contra essa força espiritual do mal é contra essas pessoas que como sanguessuga quer tirar até o último centavo e quanto mais tira mais eles querem eu sei que depois da minha partida entre vós peletrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho trinta trinta e que dentre vós mesmo hum e que dentre vós no meio do povo disse Pedro e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos da Cristo se fosse a Cristo as pessoas seriam livres mas arrastam atrás deles aí eles dizem assim eu sou daquela igreja olha meu amado vou dizer uma coisa para você se eu pegar ou ouvir ou sonhar quando eu for no monte do mendanha você falar que você é dessa igreja meu amado mas eu dou em você até você me ar você não é dessa igreja você é da igreja de Cristo você não pertence a homens você não pertence a placa vocês são de Cristo meu amado vocês são livres não há algemas não há prisões vocês não foram comprados por Geraldo nem por homem nenhum nem por Barnabé nem por Paulo vocês foram comprados pelo sangue de Cristo vocês são livres falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles e você para o crente ele defende o quê? eu fui falar de um no trem estava eu no trem o trem ah meu irmão quando eu fui falar do camarada vocês estão me entendendo quando eu fui falar do camarada mas quase me jogaram lá fora respeita o homem de Deus o diabo está usando a tua boca sai daqui vai para outro vagão meu irmão eu não estou aqui para defender homens sou aqui em defesa do evangelho eu defendo a Cristo é porque as pessoas são arrastadas após ele depois Paulo diz no versículo de número 31 olha aí portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia eu não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um 32 32 agora disse Paulo encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça graça Paulo disse para vocês se ver livres destes lobos vorazes eu encomendo a vocês a palavra da graça de Deus porque Paulo porque ela tem poder para vos edificar e da herança entre todos os que são edificados a palavra da graça de Deus a palavra da sua graça é a única palavra capaz de te mostrar a tua herança e edificar a tua vida o resto é história da carochinha e eu disse aqui para finalizar que eu fui eu e a minha esposa convidados para ir numa reunião e eu ia sei lá como ele chama o preletor e chamou um rapaz antes de eu pregar o evangelho para dar um testemunho ele deu um testemunho de 50 minutos e disse que quando ele entrou dentro do supermercado ele estava em casa sem dinheiro nenhum e Deus disse para ele vá ao supermercado e ele Deus mas eu estou sem dinheiro vá ao supermercado ouve servo e ele foi ao supermercado quando chegou lá Deus ele foi passando assim Deus falou pega carne ele quando foi pegar cupim Deus falou só picanha Deus eu estou sem dinheiro Deus disse para ele só picanha e ele foi Deus disse para ele agora pega refrigerante e carvão e ele contando isso lá 50 minutos e ele encheu o carrinho quando ele encheu o carrinho ele falou que Deus falou assim agora vai para o caixa número 5 e ele se tremendo todo tentou entrar nas 6 Deus disse é no 5 vaso quando ele entrou no 5 alguém gritou lá o primeiro homem que tiver no caixa número 5 todas as compras de graça eu lá de cima peguei o microfone e me deu e me deu aqui a palavra para mim falar quando chegou aqui chamou o pastor o pastor disse igreja agora vamos entregar Geraldo na mão de Deus e veio um rapaz então para me entregar na mão de Deus que eu não estava na mão de Deus e veio o rapaz aqui me entregar na mão de Deus e ele disse com a oração assim Senhor nós entramos agora na tua presença eu disse posso parar aí é demais e nós estávamos aonde então é isso que se oferece na igreja é isso que se oferece na igreja porque não tem a palavra da graça de Deus não tem um evangelho para acabar com essa fraude acabar com essa mentira não tem a verdade de Deus para estampar no coração das pessoas para as pessoas saberem qual é a sua posição que da palma da mão do pai ninguém pode te arrebatar não tem uma palavra para te mostrar que nem a morte nem a vida nem os anjos nem nenhuma outra criatura pode te separar de Deus não tem um pregador nesta nação fora dos pregadores da graça de Deus para dizer que em Cristo você está aperfeiçoado que tua família é bendita que todas as coisas cooperam para o teu bem que você está selado batizado que em Cristo tu és uma nova criatura que Deus tem compromisso com a tua vida não há um pregador nesta nação que pode se levantar na autoridade de Cristo e dizer que tu és o escolhido dele desde antes da fundação do mundo são poucos os que podem liberar esta palavra sobre a tua vida até porque está escrito em Efésios dois minutos está escrito em Efésios no capítulo 1 olha lá para mim por favor no versículo de número 3 vê se você recebe esta palavra aí Efésios 1 bota 1 e 3 Efésios capítulo 1 vamos lá Rita bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com algumas sortes espirituais com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo 4 4 4 4 assim como nos escolheu nele no dia em que eu entrei na igreja me escolheu quando você recebe isto quer dizer que quando Deus disse haja luz ele já tinha escolhido você quando ele diz separa a porção seca da molhada tu já eras o escolhido dele está escrito ou não está e cadê os pregadores desta palavra não tem aonde eles estão dizendo que tu és um pecador que o diabo vai pegar que Deus vai soltar a mão que Jesus vai vir você vai ficar que tu és um miserável que tu és um pó da terra mas está na hora desta voz se silenciarem porque a graça de Deus chegou está escrito que tu és escolhido dele desde diante da fundação do mundo para sermos miseráveis o pó da terra para sermos o gafanhoto para sermos o misenfia para sermos santos irrepreensíveis perante ele e em amor versículo 5 nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneprácido de sua vontade cadê os pregadores que nunca pregaram isso para mim aonde estão os grandes homens de Deus que nunca me mostraram essas verdades aonde estão os professores da escola bíblica dominical que nunca me mostraram que ele me escolheu e que por meio de Jesus Cristo ele me adotou como filho eu sou filho de Deus tu és filho de Deus nós somos herdeiros do trono da graça de Deus o pai me ama o pai te ama desde diante da fundação do mundo me mostra os pregadores me mostra os homens de Deus me mostra os grandes profetas que nunca me mostraram isso só me mostraram dor só me mostraram ferida só cuidaram do meu bolso do meu dízimo do meu dinheiro do meu pagamento me colocaram de disciplina exporam minha vergonha me taxaram como miserável e a palavra da graça de Deus diz que não que eu sou nós somos herdeiros de Cristo você recebe diga glória a Deus você recebe diga glória a Deus você recebe diga glória 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 a Deus vamos ficar de pé